Hoje à tarde teve uma coletiva da Prefeitura de Divinópolis para falar sobre o app Divinópolis que agora lançou uma nova ferramenta no app pelo aplicativo os motoristas vão poder comparar os preços dos combustíveis na cidade. Vamos acompanhar a reportagem em detalhes aqui, vai. Metade dos postos de combustíveis em Divinópolis já se cadastrou no aplicativo. A expectativa da Prefeitura é que o restante também disponibilize as informações na plataforma a partir dos próximos dias. Ela na verdade é uma regulamentação da lei municipal, onde se determina que o PROCON pode oferecer aos consumidores criar mecanismos de divulgação de preços de itens básicos de consumo. Então nós estamos começando agora com os combustíveis, oportunamente nós passaremos a informar também preços de cesta básica, preços de gás de RP, gás de cozinha ou qualquer outro item. A plataforma já está pronta, foi brilhantemente criada, já está pronta. É só inserir o segmento agora econômico que nós quisermos e podemos fazer essa pesquisa e fazer essa divulgação para a população. A Prefeitura já fez uma fiscalização nos postos para verificar denúncias de que empresários não estavam repassando para os clientes o desconto de até 50% que os combustíveis tiveram nas refinarias. Com a nova ferramenta no APP Divinópolis, os motoristas vão poder acompanhar os melhores preços. Nós temos uma lista de empresa, através dela nós temos a geolocalização de cada posto que está cadastrado, com a sua fotografia. O aplicativo é muito simples de baixar, é o APP Divinópolis dentro das lojas Google Play e Play Store. É importante também lembrar que a população, ela pode estar usufruindo de uma forma melhor do mecanismo tecnológico que nós fizemos, que é através do Google Maps a fazer a sua rota. Ele pode informar ao tempo real do seu aparelho, onde que ele está a localização e buscar até aquele posto que ele viu o combustível, que melhor ou atende no preço. Durante a coletiva de imprensa, a Prefeitura explicou que pelo aplicativo, o consumidor também vai poder denunciar os postos que não cumprirem os preços divulgados. Não é facultativo para o estabelecimento, é obrigação, é um dever de prestar as informações. Aquele estabelecimento, seja com o setor, que se negar ou criar algum tipo de embaraço, omitir informações ou prestar informações falsas, ele poderá ser, via sucessões administrativas, de multas no futuro. A ferramenta gratuita já pode ser usada pela população. A ATP de Vinópolis, depois que estiver baixado, e no campo serviços, nós vamos ter uma aba que se chama PROCON. Temos a pesquisa de preço, combustível, o cidadão vai selecionar o combustível que mais interessa, no caso, gasolina comum, dinheiro ou débito, ele vai selecionar. A plataforma mostra o menor preço, o preço médio que está sendo praticado com todos os postos, a variação do combustível. Tá aí, é isso. É importante a população ajudar para evitar o famoso cartel, não é? Você já ouviu falar, né? Então faça a sua parte, cidadão divinopolitano.